Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da bolsa de valores com as regras claras do futebol. Salve, tropa do like! Bora que bora! Eu sou o Caô, hein? Polêmica aqui, né? Teve polêmica aí no jogo entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras, né? Que nós vamos estar analisando os dois lances dos supostos pênaltis, né? Um foi marcado e o outro não. É. E é isso, né? Só pra mostrar mais mesmo, tipo assim, não foi mais polêmica pro lado da torcida do Palmeiras, porque os caras, enfim, fileirou 4x0, né, mano? Senão os caras iam... Iam estar reclamando até hoje. Até hoje. E, pô, teve... E eu... Eu não marcado, mas enfim, vamos para o lado. Errou pros dois lados. Errou pros dois lados. Vamos que vamos. Errou pros Rocha, pra jogar lá dentro da grande área. Chegou de cabeça o Maio, olha a sobra, Danilo tentou, voltou, vem que a bola explode na zaga, atira a retaguarda do São Paulo. O Carlos tá dizendo que ele é o seguinte, o pessoal tá olhando a imagem lá, fica tranquilo. Olha lá, agora ele vai olhar. Olha lá, rapaziada, ó. Aqui, ó. É o seguinte. Aí, ó. O lance do jogo. O lance do jogo, ó. Do primeiro jogo, o lance do primeiro jogo. Aí, o lance do primeiro jogo. Cadê? Vamos lá. O lance do primeiro jogo e o lance do segundo jogo. Vê se não foi parecidaço, galera. Olha aí. O lance do primeiro jogo e o lance do segundo jogo. Foi parecidaço, mano. Foi muito igual mesmo, ó. Aqui no Marcos Rocha, ó. Aqui, ó. Depois lá no outro lance, lá. Mano, aí. Qual seria? Ó, aí, ó. Parecidaço. Você como árbitro de campo. O que você parecia? Nenhum dos dois eu... Nenhum dos dois? Mas se ele tivesse dado no primeiro? Também não marcaria no segundo, não, porque... É. Eu não daria pênalti, mano. Aham. Tá ligado? Eu... Eu acho que cada um... É, cada jogo foi um árbitro, então. É, foi cada jogo. Com o árbitro, mas... É, cada um teve uma interpretação diferente, né? Eu acho que o segundo acertou, mano. Que... Eu não daria pênalti nenhum dos dois, mano. Ah, entendi. Mas eu acho que no... No lance do... Depois ele tá com o braço bem mais aberto que o... Com o Edgar, né? Mas eu não daria pênalti nenhum dos dois, mano. Ah. Nenhum. Acho que o lance foi muito igual, mano. Ele tá com o braço mais colado, mas eu não daria pênalti, não. Aham. Nem do... Nem do Marcos Rocha, nem do... É o Edgar. Acho que eu seguiria o critério do... Do outro árbitro. Você daria o pênalti? Já que deu pra um, eu não daria o outro. Ah, não. Eu não daria o pênalti porque senão os caras vão ficar errando sempre, mano. Aham. E ele errou do mesmo jeito, né, mano? E o árbitro... Esse árbitro errou na partida. Errou. Errou. É, porque o segundo gol... Nossa senhora, eu não entendi também o que aquele segundo gol... Falta lá atrás. Falta lá atrás. Ele viu o lance, analisou. Porra, deu pra ver que foi falta. Foi falta do Danilo, né? Foi falta do Danilo no Caleb. Deu pra ver coisa. Deu mó pisão, mano. Deu mó pisão, mas ele... Deu mó pisão, mas ele... Deu saber, não. Falou, porra, o outro jogo já foi polêmico, então... Não vou dar isso aí, não, mano. Deixa isso daí acontecer. Deixa isso daí acontecer. Ah, mano, mas também... Mas também não adianta muita coisa, não, né? Deu esfalto, não, velho. Aí, vamos ver. Virou, batazera, não deu nada. Deu um escanteio. Olha aí. Olha aí, rapaziada. O Palmeiras amassou, filho. A verdade é essa, rapaziada. Olha, 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 olha isso. Mano, o São Paulo jogou... Calma aí. Pô, o São Paulo jogou igualzinho o Flamengo. Igualzinho o Flamengo. Nossa, senhor. Eu vi o Flamengo em campo. Horrivelmente ruim, né? Corre. Doideira, não. Não, acho que se fosse... Oi? Nossa, senhor. Não, acho que se fosse o Flamengo, acho que tomava mais gols. Eu ia falar isso aí. Pô, o Flamengo jogou com esses dois, né? Corre. Tomou... Dois, dois, três a um, né? Tá agregado. Agregado, mano. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Rafinha, né? É o Rafinha. Tem um cara marcando o Danilo ali. Porra, cara. O cara podia dar uma segurada, né, mano? Porra. Mano, na verdade, eu não teria nem que estar atrás do Danilo, mano. Ele teria que estar na frente, mano. Porra, mano. Ó, ó. Vamos contar aqui, ó. Tem um cara marcando aqui. Tem um jogador do São Paulo sobrando. Aqui, ó. À toa aí. Aqui, à toa. Já tem um outro aqui, ó. Já tem outro aqui. Aqui, ó. Dois. Dois aqui. Os caras estão sobrando. Aqui, ó. Os caras não treinam na marcação, não. Não é possível. Olha lá. Aqui, ó. Esse aqui que nós estamos falando. Tem esse aqui do Palmeiras. Sobrando. Pra mim, ele tá sobrando, mano. Porque o cara não tá nem vendo ele. O cara tá olhando a bola, mano. Parado, olhando a bola. Pois é. Olha só. Parado, olhando a bola. Olha as ideias. Olha só esse aqui, rapaz. Tem um cara aqui na frente. E esse cara aqui tá bem pedido, tá? É, tá com o pézinho na frente aqui, ó. É, tá bem pedido. Tem esse aqui. Tá marcando ninguém. Ó, tá marcando ninguém. Tá marcando ninguém. Que tipo de marcação é essa, mano? Qual é a... Aí a galera quer que... Pô, vocês perguntam se nós sentimos falta do Rogério. Com essa marcação aí que ele tá ensinando, os caras... Que isso, mano? O cara que tá aqui na frente, mano. E o cara que vai fazer o gol tá atrás dele, mano. Aí, pô, ele vai marcar quem, mano? Tá, que beleza que tem dois aqui, ó. Mas aí já tem o outro aqui e o outro aqui. E o Danilo aqui sozinho, ó. Olha a abertura pro Danilo. Danilo vem, cabeceiro, gol. Tem um outro aqui atrás que não fez nada. Ó, 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 ó. Olha, ó, ó, olha. Olha o Danilo. Mano, o coisa mais fácil pra ele foi esse gol, acho, mano. Foi esse gol, acho que foi o mais fácil pro Danilo foi esse gol. Meu Deus. Esse é o segundo. O segundo. Nossa senhora. Isso aí é loucura, hein, galera? Isso aí, pô, também. Mano. Apesar de... Ó, pra lá, Fê. Olha. Com essa postura, o São Paulo nunca ia ganhar do do Palmeiras. Ó. Igualzinho de novo, mano. Igualzinho, mano. Nossa senhora. Cara perdido dentro da área. Ó, olha o tanto de jogador sobrando, mano. Olha isso que eu fico bolado. Olha o tanto de jogador sobrando. Esse cara aqui não tá marcando ninguém. O que que ele ia fazer, mano? Se o cara passasse aqui. Se o cara passasse. Ele não tinha nada que ir na bola, não. Não ir no cara, não, mano. Ele tinha que deixar o Léo Pelé aí. E ele continuava na marcação do Zé Rafael, né? Que foi ele que recebeu a bola. Mas não. Verdade, mano. É, ó. Era pra esse aqui tá marcando esse aqui, né? Era pra tá grudado, mano. Pra tá grudado. Não dá espaço, não. Tá marcando. É, se o cara não dá uma coisa ali, ele já era. Mas aí o que acontece depois da jogadora? Ó, ó. O coisa corre. Olha aqui. Não, mano. Olha como é que fica parado. Que eu fico bolado. Olha aqui, mano. O jogador do Palmeiras já antecipou aqui, mano. Se você puxar a bola, pôs pra ele e já era. Já era. O certo aqui, ó. O Léo Pelé aportou. Porque a bola é ele que tinha que ser o que sobra mesmo. Mas olha esse aqui pra ele tá com um braço cruzado. Que porra é isso aí? Aí. Mano, olha aqui, mano. Olha como os caras grisam. E olha como os caras ficam parados, mano. Olhando o lance. Eu fico bolado com esse jogador. Fico olhando o lance, mano. Ninguém faz nada. Igualzinho o Flamengo. Ninguém faz. Aí a bola sobra. Cadê que o cara tá atolado ali no Zé Rafael? Toma. Nossa senhora, mano. É treino, pô. É treino. É treino. Foi treino. Foi treino pro Palmeiras, né? Tiro. Ela bateu na trave antes de levar. É, rapaz. Foi treino pro Palmeiras, mano. Fala a verdade. Foi treino na verra. Sofreu. É, sofê. Agora o comportamento dos dois bancos é péssimo. 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 Esse daí foi falta, hein, rapaziada. Aí. Foi falta. Aí não ligou, né? Sem... Foi falta, cara. Pô, mas, mano. Eu fico bolado que os caras erram com o VAR. Tem vários ângulos ali, mano. Tem vários ângulos. É igual o do primeiro jogo do Palmeiras. Os caras tinham vários ângulos. Eles tinham os ângulos melhor que a gente tá vendo aqui. Vários ângulos que os caras tinham. Os caras conseguem errar, mano. Conseguiram errar ainda, mano. Errar, porra. Doideira. No mundial, os caras estão jogando rapidinho com o Gael. Chega aqui os caras... Essa palhaçada, olha aí. Olha. É falta. Não deu nada. Gol. Gol. Um grande ferido. É. Olha isso. Mano, é isso que eu fiquei bolado que vai se contratar aqui. Olha. Olha. Nossa. Nossa. Caraca, mano. Mano, depois eu volto esse lance aí, mano. É, eu vou voltar com a certeza. Deixa eu ver se vai mostrar. Porque isso aí foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu sei, eu sei. O Vitor, tô maluco. Mas, mas não. Tá errado. Mano. Mano, no começo do lance já começa errado. Já começa errado. Aquilo é o... É o Diego Costa, né? Tá marcando. É difícil achar um jogador pra marcar individualmente. Não pode estar no bonde. Ali não ia dar pra ele. Mano, tá aqui o lance. Aí, aí, aí. Ó. Isso, isso. Aí, chegando o Nestor invadiu a grande era todo mundo. Ah, não. Isso aqui é pro São Paulo. São Paulo. Agora, 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 agora. Léo Pelé. Léo Pelé. Esse maluco tem que continuar marcando o cara que tá com a bola aqui. Esse maluco. Esse cara aqui. O Alvo Letra tem que tá olhando esse maluco. Léo Pelé tem que tá vindo aqui. O Diego tem que correr pra lá. Não tem nada que tentar sair no coisa. Ele não ia aguentar com o do Rio. Ele não ia aguentar. O Léo Pelé ainda faz assim pra ele, ó. A loucura é o que aqui, ó. Ó. E os caras dormindo. E o Veiga vindo lá de trás. O Veiga começa a jogada e vai lá fazer o gol, mano. Mano, o que eu falo do Flamengo é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Maluco já esqueceu o Veiga, tá? O Maluco já esqueceu o Veiga. Já esqueceu. Já esqueceu. Mas não, não. Vou voltar mais um pouquinho, mano. Porque o cara tá passeando aqui. Olha aqui, mano. Na moral, olha só que doidinha era, rapaz. Mano, olha lá todo mundo elendo pra bola, PBR. Ó. Ela foi desviada a chefe do Flamengo. Ah lá, do São Paulo. O que ficou. Ó. Ó. Tá, beleza. Tocou. Tocou. Por que que ele deixou ainda tocar? Olha só. Beleza. Tocou. Aí, ó. Aí ele parou. O Veiga parou de andar, mano. Parou. Aí parou de andar. De correr, sério. Aí passou tranquilo aqui, correndo, andando normal. Não, pá, 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 deixou. Aí passou. Olha lá. Olha o cara, mano. Caraca. Ó, o cara esqueceu o Veiga, mano. Deixou o cara passar aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus, mano. Que isso, mano? Mano, e olha aí. São três jogadores do Palmeiras. Três. Outra cinco do São Paulo. Como é que o cara consegue fazer gol, mano? Como é que os caras conseguem? Mano, essa daqui é doideira, mano. É mal treinado. Olha só, mano. O cara passou. O Veiga passou aqui igual. Como que... Ó, esqueceu. Põe, passou. Esqueceu. Pala. Aí. Quando foi se dar conta, já era. Já era. Gol. É isso, rapaziada. Mano, ah, esquece, mano. Esquece, mano. Jogando desse jeito, tem o time mal treinado, mano. Tá mal treinado. Tá maluco, rapaz. Como o time fica perdido, que me parece time amador, mano. Pelo amor de Deus. Essa rapaziada parece amador. Tudo olhando pra bola. Quando foi ver, já era, mano. Já era. Quando foi ver, já era, já era. Olha isso daí, ó. Maior besteira também. Maior besteira que tem. É isso que você já tava falando. Ó, cuidado. Você sempre fala. Quando jogador começa a tocar a bola ali atrás. Ainda mais jogador brasileiro. Não tem calma em nada. Entendeu? Começa a tocar a bola ali atrás. Já fica abafado. Ah, deu o arboleda ali, né? Arboleda. Ó, já fez merda. Ah. Ó, já fez merda. Dá lá. Nossa, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mano, com um passo o cara tirou todo mundo. O cara tirou todo mundo, mano. Ó, pra você ver, ó. Na origem da jogada lá, já fizeram merda já. Ó, olha só. O cara passando aqui sozinho. Por que que tem três? Ó, isso aqui não tá marcando ninguém. Tá roguleiro, tá parado. Tá panguando aqui, ó. Tá panguando. Aqui, ó. E o Veiga que fez o gol, né? Foi o Veiga. O Veiga aqui, ó. O Veiga de novo. De novo, mano. E o outro ainda tinha aqui, ó. Ainda tinha um cara aqui. Beleza. Tem esse aqui, mas tinha esse outro aqui. Tá um tranquilão também. Ele esperto pra caralho, ó. Ele esperto pra caralho. Mano, olha lá. Não, olha lá. Não, olha lá. Aí, podia fazer o que quisesse aqui. Mano, tipo o pessoal do Paulo treino. Alguém tem que me responder. Treina, mano. Não é possível, mano. Tá amador demais isso daí, mano. Os caras tão muito amador. Olha lá. Tá maluco. O Arboleda tentou antecipar, cara. Tentou antecipar. O maluco fez o passe. Veiga saiu na cara. Ó, ó, ó. Ó lá. O Arboleda vai. O Arboleda poderia ter voltado e olhado o Veiga, mano. Bom. Bom. Foi isso aí. E aí, eu lanço a discussão do Jardim. Que pra mim não foi papo pra ver mesmo. Exagerou o Arboleda. Eu também não ia adiantar de nada. Todo mundo tava com a cabeça quente já. É, já era 45 minutos. 45. O Papinha já tava nervoso já. Boa lado da vida já, como sempre, né. Como sempre. Mas foi um pouco da análise aí. Que a gente fez alguns pontos que a gente achou que foi erro, galera. E lembrando que é Bébera. Faz o L, né. Faz o L. Os caras tão com essa agora, né. Pera. Libertadores. Faz o L. Ô, Bruno Henrique, ensina pra isso como é que faz o L. Libertadores. Eu sou o Bíberi. Porra, faz o L, né, pai. Faz o L. Mas tá tranquilo. A gente tem dois L. Dois Libertas, valeu? Duas. Duas. Mas enfim, rapaziada. Esse foi o lance aí do jogo do São Paulo. Do Palmeiras pro São Paulo. Alguns lances que a gente achou que deram mole aí. E comenta aí se vocês concordam, se vocês discordam. O que vocês acharam da análise. O que vocês acharam, né. E façam análise de vocês aí nos comentários. É, comenta aí, rapaziada. Eu achei que o time do São Paulo, pelo amor de Deus, mano. Nossa. Deu mole. Passeu demais. Nossa, cara. O Rogério, quer o Rogério Sênior? Não, quero. Quero. Não, não. Alô. O L. O L. O L. O Zagueiro. Alô. O Rogério Sênior. Mano, esse time do São Paulo não é tão ruim assim não, tá, galera? Não é ruim. No papel não é ruim. No papel não é ruim, não, mano. Mas o treinamento passado aí tá sendo amador pra caramba, hein. Eu acho que se pega o Rogério Sênior, bota contra o técnico do Rezende, o Rogério Sênior toma uma posse. Enfim, eu não quero, não pode ficar aí pra vocês mesmo, tá, MEC? Valeu. Tá, salsa. Valeu, família. Então, comenta aí o que vocês acharam aí. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Confere aí se o sinto da notificação está ativado. Porque esta plataforma não está notificando os nossos vídeos. Valeu. Então, porra, brabo. É brabo, mano. Deixa o like aí, pô. Deixa o like aí. Deixa o like aí, ativo, 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 ativo da notificação aí, pô. Tô, pô, olhando pra você assistir nossos vídeos aqui, cara. Entendeu? Deixa o like aí. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Fui, 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 fui. Parabéns, Palmeiras. Faz um é ali.